Gente, o sol já está se pondo, não sei se está para vocês perceberem, mas ali atrás no chão estão as garças. Bora ver daqui? Pessoalzinho do meu YouTube. Vamos ver, gente, olha que lindo. Vamos lá. Hoje, dia 3, feriado, 3 de junho de 2021. Vamos ficar com esse espetáculo de tarde para vocês, pessoal. Curte e deixe o like, viu, para me ajudar. Vocês deixando o seu like. E se inscreve no meu canal, gente, por favor. Olha lá o nosso sol. Maravilhoso. Está vendo ele brilhando lá? Beijos, gente. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.